O Brasil está em alvaroço desde domingo, desde que saiu o resultado eleitoral. Por um lado, milhões nas ruas contestam há quatro dias os resultados eleitorais, alegam fraude e pedem que o presidente Bolsonaro invoque o artigo 142. Fiquem daqui a pouco a saber o que é que isso significa. Ao mesmo tempo que, como que por coincidência, começaram a surgir pilhagens e roubos no país sob o lema de Fashwell, o célebre gesto do PT. Tenho imagens impressionantes dos últimos dias que aparentemente surgem depois da promessa de Lula da Silva de soltar milhares de criminosos que tenham cometido pequenos delitos. Esse é um dos pontos do programa oficial do PT, como verão mais à frente aqui neste programa. E por isso mesmo, nas cadeias do Brasil ainda se festeja essa eleição de Lula, sempre fazendo o gesto do L, pois assim muitos destes condenados passarão a ficar em liberdade. Isto parece ficção, mas é real e, como disse, consta do programa do PT, como verão então mais à frente aqui neste programa. Festa também nas redações de algumas televisões, que durante os últimos meses lançaram essa ferranha campanha contra Bolsonaro e que, como sabemos, lhes festou a torneira dos subsídios estatais, mas que agora, com a eleição do Lula, poderão ver essa torneira abrir de novo. E em Portugal, uma televisão pública usou, imagine-se, imagens falsas para mostrar os festejos dos petistas na eleição do Lula e, ao mesmo tempo que outra televisão, assim que vemos nas imagens, andou a espalhar fake news gritantes. Isto é, isto só mesmo, só visto. Ou então sejam muito...